Se é verdade que o olho do dono é que engorda a tropa, esse é o caso do criador Luciano Martins Andrade, do Aras EMP em Nova Serrana, Minas Gerais. Um criatório novo, mas produtivo. Em cinco anos, ele formou um plantel de 160 animais. Já tem vários premiados e se prepara para a segunda exposição nacional. Luciano vai com tudo. A lista de apostas dele é grande. Na reportagem de Manuela Drummond, você vai ver que a paixão de Luciano pelo marchador está estampada na entrada do Aras. Tudo começou por causa dele. No ano de 2000, Luciano Martins Andrade comprou búlgar e ainda potrinho. Uma vez ele machucou, ele ficou um ano machucado, eu comprei no mínimo 10 cavalos para me fazer cavalgada e não acertava com nenhum. É uma dificuldade. Graças a Deus, ele está inteiro, está bem. A gente continua junto. Desde então, Luciano não parou. Investiu, comprou vários embriões. Está com o criatório há cinco anos. Apostou nas mais conceituadas matrilíneas e nos principais garanhões da raça. Montou o plantel. Neste ano, vai para a segunda exposição nacional e já tem os animais prediletos. Dinastia EMP. Filha do Jabuti da Mandassaia, na Cantiga RRC. Bela Inês EMP. Filha da Safira e Três Corações, no fator da Cavalho Retran. Ela foi lá na venda do Chico, em Três Corações. Doa Esperança, ela foi primeiro prêmio nas duas. Fascinação MFC. Ela foi na Inéditos, em Betim. Ela foi grande da raça, campeã das campeãs. Machador ideal. Foi primeiro de andar, primeiro de morfologia. Ganhou tudo lá. Ela foi primeiro prêmio na nacional do ano passado puxada. Esse ano vai voltar montada. Os potros. Calígula EMP. Ele é filho da Onda Mug no Raibanda Santa Esmeralda. Eu comprei o embrião. Neutro E.A.O. É um filho da Goma E.A.O. No Hamlet da Cavalho Retran. É o nosso granhão aqui hoje. E vai pra nacional também. Depois da nacional não perdeu nenhuma. Todas as pistas que ele foi, ou foi campeão ou foi grande. Ela é 50% favacho, né? 50% favacho, 50% J.B. Eu acho que é um cavalo muito diaprum, muito bom. Com andamento espetacular. Então a gente está apostando ali na reprodução. Demente E.A.M.P. É um filho da Goma E.A.O. Com o fator da Cavalho Retran. E Tom Corleone E.A.M.P. Filho da Jacutinga, do Yuri, com o Tigrão Café. Luciano é empresário do setor calçadista. Por dia, fabrica 15 mil pares de sapatos. A atividade exige rapidez para entregar a mercadoria. Com o cavalo, ele vive o oposto. Aqui, ele sabe que precisa dar tempo aos animais. Você insemina uma égua, é 11 meses para parir mesmo. Você foi montado aí há 3 anos. E isso dá uma quebrada nesse ritmo. E para você? A gente acaba diminuindo o estresse. Porque você tem que, por força maior, se controlar, né? Não adianta. Então fez um bem danado para você. Faz um bem danado. É aqui que a gente quebra o estresse mesmo. Seu braço direito é o Emerson. Mais conhecido como sem terra. Trabalha na fazenda desde o início da criação. Um bom manejo em casa é ter um tratador bom. Um cara que limpa a baia bem. Que trata bem do animal. Que dá os remédios nas horas marcadas. Que faz uma diferença muito grande. E os treinadores também? Ah, os meninos dispensam qualquer comentário, né? Profissional. O Inácio, o gatão, velho de pista já. O Inácio, que fica com os animais montados. A equipe nossa aqui é muito boa, né? Então nós estamos em busca de resultado. Estamos trabalhando certinho para a gente conquistar o obstáculo maior que é a nacional. E o Jocimar, famoso gatão, que sabe puxar um potro com muita habilidade. Só tem que trabalhar e daqui a pouco pura o nosso resultado. Se trabalhar, tem resultado. Se não trabalhar, não tem. E se depender de vocês? Com certeza não vão ter resultado. Começou há cinco anos, mas já está despontando aí na raça? Eu espero que sim, né? Isso quem vai dizer são os juízes e o pessoal que vem aqui, né? Por que deu essa vontade de tornar-se um criador? Bom, a gente tem uma família grande e a gente sempre gostou de cavalo gado. Então na fazenda eu sempre tinha 10, 15 cavalos. Alguém chegou e me disse o seguinte, por que você não cria cavalo registrado? O custo você vai ter com um, você vai ter com o outro. E assim eu fiz e virou paixão. Hoje eu me tornei criador de cavalo. Bruna, como é que fica o papel da esposa na criação do cavalo? Ah, todo fim de semana tem um evento. Ele gosta muito de estar junto com os amigos, né? Passeando, com essa cavalgada. Eu apoio ele, deixo ele ir, não pego muito no pé. Mas você participa também? Algumas eu vou. Gosto de estar junto dele, na turma. Conheci muita gente bacana. E aqui no Aras, como é que é o seu convívio com os animais? Aqui a gente vem quase todo fim de semana. E a sua filha também convive no meio? Ela é apaixonada com cavalo, cachorro. Ela gosta de estar interagindo com o pessoal. Criar cavalos? Tudo de bom.